O Banco do Brasil vai destinar 240 bilhões de reais para a safra que começa a ser plantada agora em julho. O valor que o Banco do Brasil vai disponibilizar no plano safra 2023-2024 é 27% maior do que o anunciado no ano anterior. São 240 bilhões de reais para financiamento do setor, 48 bilhões de reais para agricultores familiares e médios produtores, 139 bilhões de reais para a agricultura empresarial e 53 bilhões para o financiamento de títulos do agronegócio. Os números foram anunciados pela presidenta do Banco do Brasil, Tarsiana Medeiros, que destacou o compromisso da atual gestão com o meio ambiente. Essa nossa atuação tem sido cada vez mais conduzida por nosso compromisso com a adoção de práticas sustentáveis no campo. Temos a maior carteira verde dentre as instituições financeiras no mundo. Nossa carteira tem 150 bilhões de reais de crédito verde. O ministro da Agricultura e Pecuária reiterou que é o maior plano safra da história, com aumento de recursos para investimentos em sustentabilidade. Estamos regulamentando, porque é dinheiro público, um benefício de 0,5% para quem tem boas práticas, como o Sérgio disse, para quem usa cada vez mais biológico, para quem tem plantio direto na palha, mantém a cobertura verde, enfim, é a grande inovação. O grande cerne do plano safra também é mostrar para o mundo que os produtores brasileiros têm grande e alta tecnologia, grande produtividade, mas respeitando o meio ambiente. E na agricultura familiar, a prioridade será a produção de alimentos, também aliada à agricultura agroecológica. No nosso plano safra da agricultura familiar, tem um estímulo maior à produção de alimentos. Os juros, como disse a Cristiane, é baixos, 6%, mas quem produzir alimentos vai ter um juros de 4%. Esse é um grande desafio, aumentar a produção de alimentos no Brasil, para que nós tenhamos soberania alimentar no nosso país e nutricional. Obrigado. Obrigado.